Rapaziada, vou trazer umas informações aqui pra vocês, tá? Durante esse trajeto, beleza? Durante esse trajetinho aqui que eu tô saindo aqui da Tijuca Em direção a Copacabana, isso mesmo Beleza? O pai vai fazer um trajetinho aqui Que é Tijuca-Copacabana Tijuca-Copacabana Vamos sair aqui Esse trajetinho é um trajetinho Deu uma microfonia aqui porque eu esbarrei aqui no Eu esbarrei aqui no microfone Mas, deu uma microfonia, deu uma interferência Mas é mais ou menos isso aí Vim aqui na Na Lab, tá? Aqui na Lab no 200 131 131 aqui da Doutor Santa Mini Esqueci agora o nome Mas é aqui no 131 Aí eu fiz a retirada aqui Agora vou meter marcha Lá pra Copacabana Aí lá em Copacabana eu tenho um outro material Pra Pronto, foi Eu tenho um outro material pra entregar Lá na Zona Sul também E caiu um outro trampinho aqui, né? O cliente pediu pra pegar uma Encomenda aqui na Santa 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 Mini Pegar aqui na Santa Mini E entregar Lá em Copacabana Como eu tava indo pra Copacabana, mano Caiu como uma luva, entendeu? Caiu como uma luva Não é sempre que isso acontece, tá rapaziada Mas De vez em quando Acontece Tá Não é sempre Mas de vez em quando Acontece Essas Essas casadinhas E de preferência Pro mesmo bairro Quando é pro mesmo bairro Fica gostosinho Porque aí Você não Precisa tá se deslocando De um lugar pro outro De um bairro pro outro Entendeu? Então Quando Acontece De De cair assim A gente só agradecemos, né mano? Quer dizer A gente só aumenta o agradecimento Que agradecer A gente já faz A gente só aumenta o agradecimento Pronto Deixa eu só abrir aqui Essa opção aqui Que eu vou jogar pra É Vamos lá Fernando Fernando Magalhães Não É Fernando Magalhães Isso mesmo Fernando Magalhães Copa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu entrei em uma rua Ali Agora Mas Eu acho que era pra eu entrar na outra Depois que eu entrei Que eu vi que eu Entrei Eu pensei que era uma rua E é outra rua Mas Dá acesso Entendeu? Ô porcaria Abre logo Fernando Magalhães É Não é ela mesma É só porque É Veio por outro lado Ah rapaziada Localizei É Figueiredo É Figueiredo Não é Fernando É Figueiredo Magalhães Figueiredo Magalhães Copacabana É Eu Eu estava Falando Fernando Magalhães Fernando Magalhães É Jardim Botânico Beleza? Fernando Magalhães Jardim Botânico Figueiredo Magalhães Copacabana Então a diferença É só o Figueiredo Pelo Fernando O Magalhães É o mesmo E todas as duas Tem 19 Então como as duas Tem 19 Estava dando interferência Na hora de eu achar Aí depois que eu lembrei Né Figueiredo Figueiredo Magalhães E a outra Fernando Magalhães Deixa eu alertar Essa amiga aqui Pra ele não tomar Esse prejuízo Mano Mano Olha que lindo Pôr do sol Dá um bisuzão Se o sinal Parar ali Eu vou dar um bisuzão Nele É Quando o cara Aprende O cara Não observa Mas muitas das vezes Os capacetes As travas Como ele Balança muito As travas Acaba Desconectando Muitas das vezes Bem pai Eu vou subir Pelo túnel Figueiredo De Magalhães Pelo túnel Vai ser melhor Vai ser mais perto Pelo túnel Vai ser mais perto Como que ele vai me jogar Ele vai me jogar Por onde Vamos lá Vamos ver por onde Que ele vai jogar Ih papai Figueiredo Olha esse Por do sol Papai Olha isso Olha espetáculo Por do sol Mano Que espetáculo Tá dando pra ver Olha aí Que espetáculo Papai Porzinho do sol Vista aqui Da praça Da bandeira Pro meia Pra lá Senhora É Depois Lá na frente A senhora tenta Atravessar E aí a senhora Vai Lá no sinal A senhora atravessa E aí vai ter O ponto de ônibus Desse lado Se a senhora For andando É bom ir pelo Então Então a senhora Lá no sinal A senhora atravessa Tá Deus abençoe Meu Deus Senhora Tava Ai senhor Ai senhor Ai senhor Não dá pra Já pra Desacreditar Né mano A senhora Uma senhora ali Tava com uma faixa ali Né Na Na cabeça Pegou informação Como que Querendo ir pro meia E aí eu fui indicar Né O negócio do Do trânsito Pra ela ali Do Ela atravessar Na passarela Pra Pra ir pro outro lado Pra ficar melhor Pra ela Pegar o ônibus Ela gritou Não Eu vou a pé mesmo Eu tô sem dinheiro Mano Tem horas Que vem aquela Dor no coração E aí mano Eu tento fazer O O impossível Só que tem hora Não vem Não vem aquela dor no coração O que que é isso Cara É Eu entendo Que quando vem aquela dor no coração Vem aquela Entendeu Aquela Sei lá Vontade De ajudar De abençoar É porque Era pra fazer Dessa forma Mas quando não vem Aquele desejo É Eu não vou fazer Só porque Né A pessoa Falou algo Ou Contou uma história triste Não Eu preciso Fazer não Porque eu sou bom Não Não Eu faço Muitas das vezes Quando eu Entendo que Deus Me deu uma direção Pra abençoar Por que? Porque tem horas Dependendo do que Tá acontecendo Dependendo da situação Deus tá Cuidando Deus tá tratando Deus tá Fazendo algo E aí mano Não dá pra gente Já chegar E se jogar E se jogar Na frente Não Deixa Deus Trabalhar Pai Deixa Deus Trabalhar O que que você Quer dizer com isso? Quero dizer que tem Momento Que vai ter situação Que você vai Querer fazer Porque você se acha O bom Mas Deus não queria que você Fizesse aquilo Se Deus não queria Como é que você Fez Você fez Pela sua Pela sua Vontade Pelo seu Pelo seu Poder Você achou Que você Pode E você Fez Mas Tem hora Que Deus não Queria que você Fizesse aquilo Porque muitas Das vezes Ele tá Dialogando com Aquela pessoa Ali Ele tá Fazendo algo Na vida Daquela pessoa Da forma dele Não sei Por que que eu tô Falando isso aqui Mas eu acho Que é porque Aquela mulher ali Ela Apresentou Uma situação E E eu também Já Já Vivenciei Já Presenciei Outras situações Parecidas Por isso que eu Tô aproveitando Pra compartilhar isso Beleza? Vou aproveitar E passar ali Mano Pra pegar o alicate Será que vai Dar tempo Tem que dar Tem que dar O alicate Tá No local Ali Que eu vou ter Que passar lá Agora Eu vou entrar Subir pela Fora da passagem Voltar Fazer o retorno Entrar Virar E voltar Aí eu volto Faço o retorno Pego o alicate Volto Subo Faço balão E subo de novo Na Na pista Que vai Pra Copacabana É mais ou menos Isso aí Aqui rapaziada É o Túnel Santa Bárbara Tá Pra quem não conhece Esse é o Santa Bárbara Velocidadezinha Pra você transitar Aqui 80km Se puder Transitar A menos de 80km Melhor ainda 70km 60km Pra ter uma Segurança maior E evitar um acidente Aqui dentro Porque se você Causar ou sofrer Um acidente Aqui dentro Mano Vai dar dor de cabeça Pra você E pra todo mundo Que estiver no trânsito Aqui dentro É um forno Você tá embaixo De um morro Embaixo de um monte De pedra E se você Ficar parado Aqui dentro Por vários Tempos Vários Minutos Ou horas Com um monte De carro Também Que tá parado Aqui dentro Com motor Ligado Quente Mano A quentura Aqui dentro Vai passar De 50 graus Aí Pode dar ruim Pra você Alguém pode Passar mal Alguém pode Morrer Isso mesmo Entendeu Então uma paradinha Boba Que gera Uma outra Parada Olha aqui Pra essa velhinha Que tu não esperou Senhora Aqui ó É um veaduto Tá E aí Vai vir Um palhação Aqui ó Eu tô em um veaduto Tá rapaziada Em cima do veaduto Entrei no corredor No sapatinho Se Se eu tô Tô fora Do veaduto Aí eu ando Mais rápido Digamos assim Mesmo assim Corredor Corredor Tem que tá Corredor Temos que tá Ligado Porque Tem aquela Galera Que Que tá Tá voadona E tem aquela Galera Que anda No sapatinho Aqui o campo Do flusão Ó Fluminense Futebol Clube Aqui o Planalto Ó o Planaltão Aí ó Planalto Guanabara Pega o Guanabara E vem Pega o Guanabara E vem Pega o Guanabara E vem Meu bem Pega o Guanabara E vem Pega o Guanabara E vem Pega o Guanabara E vem 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 Meu bem Irmão Deixa eu alertar Aí Capacete aberto Pilotando de uma mão O telefone no colo Corre o risco de perder Corre Claro que corre o risco De perder Ah Rapaziada Eu posso ir direto Eu não vou precisar Fazer aquele balão Todo Eu posso ir direto Ah Que maravilha Pai Que que é isso Em Eu posso ir Direitão Pai Eu vou Direitão E aí Eu já vou Fazer só o balãozinho Pra direita Pra esquerda Já vai tá tudo certo Opa Só alertar Se o sinal fechar Pai O pai vai dar o bizu Tá Se o sinal fechar Beleza Se não fechar Deixa ele ir Mas se o sinal fechar O bizu Vai ser Dado Pronto Foi Então é pra dar o bizu O sinal fechou Mas não teve bizu Porque A gente saiu Junto com o sinal Ai jogadorzão Beleza maninho Cuidado pra tu não passar No buraco E nesse passar No buraco Tu descolar E o telefone E ir embora O pai já presenciou Dois caindo assim Um o pai conseguiu Devolver O outro carro passou O amigo tomou Prejuízo de dois contos E isso aí Eu vejo toda hora Já são 32 Que eu peguei na pista E sim caifone Que Deus te abençoe Vai na paz É questão de segundo Mano É A gente tá ligado No trânsito Deu um descuidinho Já foi Qualquer descuidinho Aí ó Agora o pai vai fazer Ó Ó Ó Ó Ó Ó Agora sim Agora eu vou fazer O procedimento De pegar Minha Parada aqui Glória a Deus Ai caraca Maluco Fechado Pai Olha aí Fechado Loja 10 Eu acho que fecha Ai 5 Então eu vou dar Um balãozinho Pra cá Pra subir Pra Fazer um balãozinho Pra subir Pra Rua da passagem Então eu tenho que tá Numa atividade Porque o pessoal vai entrar O pessoal vai sair Vamos só atravessar Mas no tempo Atravessar no tempo Porque vem mais 2 2 Foi Mais 1 Mano Mano Porque tem que Estar numa Atividade Porque aqui Eu vou jogar Lá pra Direita Aí nisso Que eu jogar Pra direita Tava vindo Um cara De bike Que atravessou Aí se eu vou Eu dou uma Embicada No meio Dele Ali Eu dou Uma Embicada No meio Dele Aí o que Que ia acontecer Ia parar Eu e ele No meio Do trânsito E o carro Ia jogar Um dos dois Pro alto Era o que Mais ou menos Ia acontecer Vou só Aproveitar Aqui pra Dar uma Calibrada Tá Vou dar Uma Calibradinha Aqui Essa Calibrada Aqui É de Lei Pai Olha Aqui Vamos Lá Vamos Dar Uma Calibrada Tá É Deixa Aqui Vamos Deixar Assim Mesmo Que Aí Eu vou Só Vou Só Administrar Beleza Vamos Lá Como Que Eu vou Administrar Deixa Primeiro Eu Fazer Essa Parada Aqui Mano Que Eu Fico Agoniado Mano Quando Eu Chego Nessa Parada E A Borracha Tá Toda Virada Pai Isso É Meu Mesmo Tá Eu Fico Agoniadão Ou Você Chega Por Que Mano Porque Muitas Vezes Acontece Muito A Gente De De Qualquer Jeito O Bagulho Acaba Quebrando Mano Aí A Maioria Dos Lugares Tudo Os Caras Já Estão Cobrando Aí A Parada Já Tá Quebrando Mano Aí Se Você Não Não Zelar Mano Vai Chega Uma Hora Que Vai Dar Rui Para Todo Mundo Tá A A Menina A Menina Tá Com Os Fones Ali Para Vender Mano Só Que Ela Não Sabe Que 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 Pai Também Tem Os Fones Aqui Para Vender Se Ela Quiser O Pai Vende Mano Tava 8 Tá De Sacanagem Que 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 Isso Pai Que 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 Isso Tava 8 Pronta Botei Aqui O 22 Vai Ficar 30 Mais Acima E Vou Jogar 35 Na Traseira Por Que Eu Jogar Esses 35 Porque A Moto Tá Com Peso Guerreiro Tá Com Peso Na No Baú Aí Esses 35 O Cara Vai Falar Que Não Pode Não Sei O Que Isso Aquilo Mas Os 35 É Para Facilitar Pronto Papai Foi Só Joga Aqui Só Manio Só Para Liberar Para Tu Valeu Que Aí Tu Encosta Aí Pertinho Fica Até Melhor Valeu Fica Com Deus E Bom Trabalho Aí Rapaziada E Manio Tem Um Um Localzinho Aqui Agora Na Rua Da Passagem Também Mais Um Outro Né Um Outro Estacionamento Cara A moto Parece Que ficou Mais Dura Ficou Mais Dura Mas Pô Tava Também Oito Pai Tava Olha O safado Ali Olha Ele Aí Ó Olha Esse Safadão Aí Trinta E Um Quarenta E Um Aí Você Passa Ele Te Sapeca Ele Te Sapeca E Você Vai Ter Que Pagar Né Pai Olha Aí Olha Aí Olha Aí Olha Aí Olha Ele Aí Olha Ele Aí Ó Olha Olha Ele Aí Olha Ele Aí E... Estacionamentinho aqui, tá vendo? Esquina da Rua da Passagem Com Arnaldo Quintela Desculpa Então ali na esquina tem aquele estacionamentinho Aqui eu tô chegando Na Lauro Sodré Rapaziada, olha como é que ficou top aqui na esquerda Jardim Botafogo 155 Jardim Botafogo 155 Vamos lá Condomínio Novo que foi feito aqui na Na Rua da Passagem Depois do Morada do Sol